E estamos de volta para mais uma atualização com as novidades de Magic The Gathering que saíram aí nesse final de semana, né? Lá na Magic com Las Vegas. Eu estou falando um pouquinho mais baixo, primeiro porque assim, eu não tô tão empolgado com a coleção Foundations, pra ser muito honesto com vocês, não estou muito empolgado ainda e porque eu estou gravando esse vídeo tarde da noite. Então eu vou tentar falar um pouquinho mais baixo, não gritar tanto, não me exaltar tanto, tá? Mas vou trazer pra vocês todas as novidades que saíram no painel, né? Que assim, tivemos uma hora de painel, tá? O vídeo tá no YouTube, vocês podem assistir depois. Mas assim, sendo muito honesto, eu não acho que vocês estão perdendo nada. Se vocês assistirem esse vídeo aqui ou depois darem uma lida ali nos artigos da Wizards, honestamente, acho que vocês vão aí simplesmente economizar uma hora da vida de vocês. Diferentemente do vídeo, né? Do painel que saiu, né? Um pouco antes das novidades de 2025. Já saiu aqui no canal, inclusive saiu ontem o vídeo aqui do canal falando do canal. Falei igual o português de Portugal, né? Saiu aqui no vídeo do canal. Então, todas as novidades que a Wizards anunciou para 2025. Sobre coleções, sobre colecionismo, mudanças na estrutura aí das validades das coleções. Enfim, tem muita coisa, gente. Muita coisa pra vocês ficarem por dentro. Então, se eu fosse vocês, não perdi o vídeo que eu trouxe ontem aí. Se você está vendo esse vídeo outro dia, sem ser no dia do lançamento e tal, alguns dias atrás, eu trouxe esse vídeo aí falando sobre todas essas novidades e também, obviamente, dando a minha opinião. Não é um vídeo apenas falando, mas também trazendo a minha opinião, que é um pouco do que vai acontecer aqui. Eu vou trazer o que eles anunciaram aqui nesse painel, as novas cartas, as novidades e a minha opinião sobre isso, beleza? Mas, antes de irmos para o vídeo, eu tenho que lembrar vocês que a Monte é a mais nova parceira aqui do Diário Planinauta. E assim como todos os parceiros, eles trazem aí esse descontinho para a comunidade do Diário Planinauta. Então, você utilizando o cupom PLANINAUTA lá na Monte, você tem 5% de desconto em todo o site. Lembrando que esse é um cupom de uso único. Então, aproveita aí, você que vai fazer umas comprinhas aí de foundations, de repente, comprar aí pré-release, as cartas, box, essas coisas. Já bota tudo no carrinho de uma vez só, usa aí o cupom PLANINAUTA e já ganha aquele descontão, beleza? Tamo junto, Monte. Obrigado pela parceria e espero que seja uma parceria de longa data, beleza? Então, vamos lá. Vamos falar sobre o foundations. Queria agradecer primeiramente ao Farizim, Fariblast e ao Moisés, dois amigos que me ajudaram nessa jornada de produzir esse resumão aqui. Vamos falar sobre o que é foundations primeiro. Vou só passar um resumo, tá, galera? Por quê? Porque eu já fiz um vídeo aqui falando muito sobre foundations, principalmente sobre todos os erros, pelo menos, que eu acho que foram anunciados juntos com essa coleção. Foundations vai ser uma coleção que vai ser lançada agora no final do ano, né? Uma coleção que vai dar um respiro aí, acho que, de dois meses ou talvez até menos dessa última agora, Dusk Mourne, que, pra mim, foi a melhor coleção do ano, é... e ela vai trazer uma série de cartas básicas, tá, básicas aí pro Magic the Gathering, pro standard, e elas vão ser válidas durante cinco anos. Uma coisa importante, tá, que foi dita, é... no outro painel, inclusive, não foi nem no painel de foundations, que foi uma informação muito importante e que não foi trazida no painel de foundations, foi que a ideia dessa coleção não é trazer uma coleção básica do ponto de vista de estratégia, do ponto de vista de mecânicas, tá? Não. Eles querem trazer uma coleção básica do ponto de vista de animação, de excitement, né, de excitação, não no sentido religioso da coisa que vocês estão imaginando, mas no sentido de, tipo assim, as pessoas jogarem a sua primeira partida de Magic, e mesmo que não entendam tudo, por exemplo, ah, pô, são mecânicas muito básicas, a pessoa jogou uma partida e entendeu tudo. Não. Ela... ninguém nunca vai, 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 obviamente, dominar, né, o Magic the Gathering jogando apenas uma partida. Então, a ideia dele, já que não tem como dominar o Magic com uma partida, é você ter muita vontade de jogar novamente o Magic the Gathering. E aqui, a primeira carta que ele já traz aqui, que vai ter nessa coleção, é o Simulac Solene. Talvez, pra galera mais nova do Magic, esteja acostumada com o Simulac Solene sendo uma carta de Commander. É uma das cartas, talvez, mais jogadas aí no Commander, né, talvez perdendo aí só pra Sol Ring e Command Tower. Mas Simulac Solene é uma carta coringa, né, pro Commander, uma carta que ele não só vem em diversos pré-montados, mas também é uma carta que é muito, muito, muito requisitada, muito utilizada. Só que o Sol Ring, não, o Simulac Solene, ele é uma carta que foi lançada, se eu não me engano, lá em Mi Rodin. Então, ele é uma carta que, também, se eu não me engano, eu acho que ele foi, inclusive, baseada em algum jogador famoso da época. E, pô, eu lembro que foi na época que eu tava parando de jogar o Magic pela primeira vez, né, e tinha acabado de lançar a coleção, e eu tinha um amigo que tinha um deck, tinha o Simulac Solene, e eu achava a arte incrível, a arte era muito legal, né. E foi uma carta que foi bem jogada na época, mas depois, assim, sendo muito honesto, eu não lembro de Simulac Solene ter sido uma carta jogada nos formatos construídos. Ele virou mais uma Stepple de Commander mesmo, né, é uma carta que, quando entra, você procura no seu Grimora por um terreno básico e bota em campo, e, quando morre, você compra uma carta. Então, é uma carta com muita, é, é, card de vantagem, né, ele te rampa e ainda te dá um draw. Então, isso aqui tá vindo agora, vai valer no T2, né, e ele já é válido em todas as outras edições, mas agora ele vai valer no T2, se bem que, talvez, eu acho que no, no, no Pioneer, eu acho que ele não é válido, talvez no Pioneer ele veja jogo. No T2 eu não sei se ele vai ver jogo não, tá, gente, pra ser muito honesto, mas não, não, não podemos saber o que que vem por aí. E aqui a gente tá vendo uma promo de Baia Box, e lembrando bastante o carne, né, o design dele, lembrando bastante o carne, é, não sei se, enfim, vai ter alguma questão. Outra coisa importante de falar é que Foundations não vai ter história, tá, gente? A gente vai ter cartas ao longo de toda, é, história do Magic, então eles podem trazer cartas aí que remontam a histórias muito antigas, assim como cartas mais novas, mais recentes. A gente já sabe que vai ter, por exemplo, Planeswalker da Vivian, Planeswalker do Kaito, Planeswalker da, da, da Liliana, então, assim, de todas as partes da história mesmo. Aqui a gente vai ter Refute, né, em suas duas versões. Eles disseram que eles queriam trazer uma carta com Power Level, é, é, não tão alto como o Counterspell, custo 2 azuis e anula mais calvo, mas que ela também não fosse uma mágica tão ruim, né, eles não falaram com essa palavra, eu estou falando com essa palavra, tão ruim quanto o Cancel, por exemplo, que é custo 3, anula mais calvo. Então aqui eles trazem uma mágica com custo 3, e você compra uma carta e descarta uma carta que, normalmente, pro azul aí, ela, ela é algo que, é, ajuda, né, os decks que estão jogando, às vezes, de azul e vermelho, azul e branco, né, dá esse filtro, às vezes, decks que querem alimentar cemitério, a gente viu aí, nesse final de semana, que tem um deck azul e branco muito bom, que alimenta cemitério, né. Agora, é, ainda fica num Power Level bem baixo, né, convenhamos, né, não é nada muito, é, é, grandes coisas, na minha opinião. A gente tem aí também Herald of Eternal Dawn, a gente achou, né, lá no teaser do Maru, que, se você não viu o nosso vídeo, a gente fez um vídeo do teaser do Maru, né, que é o chefe de design aí da Wizards, né, muito antigo, muito famoso, ele sempre traz um teaser dizendo o que que vai vir na coleção. Ele falou que havia uma criatura que dizia que você não pode perder o jogo e seus oponentes não podem ganhar. Todo mundo achou que fosse aí o Anjo de Platina, era um anjo, mas era o Herald of Eternal Dawn, custa o 766 voar, você não pode perder o jogo e seus oponentes não podem ganhar, e tem Flash, bem legal, tá, cara, assim, pra mim, cara de Commander, tá, cara de Commander, ilustração maravilhosa, tanto da Martina quanto do Pindurski, mas, pra mim, com essa mana toda, tem muita cara de Commander, mas, quem sabe, isso aqui também não pode ver o jogo aí, de repente, no W controlzão, chatão, que vai lá pro late game com 10 terrenos, pode acontecer também, tá. E aí a gente vai ver aqui uma série de cartinhas também, né, não vou passar por todas, porque muitas delas são reprints, e muitas delas são cartas mais pra exemplificar também os Jumpstarts, tá, como Savannah Lion, Leonin Skyhunter, etc. Aqui nós vamos ter, por exemplo, Vampire Spawn, Moment of Craving, né, Untamed of Hunger, aqui a gente tem aí os temas, né, do Jumpstart, tipo, Healing, Piratas, Wizards, Inferno, Elves, eu não gosto de Jumpstart, eu acho que é um tipo de produto que tinha uma ideia muito boa, e acabou se tornando só mais um produto pra encher prateleira e ser mais uma coisa cara pra gente, é, poder consumir e não conseguir consumir, tá, é minha opinião, então, eu, honestamente, não fico animado. A única coisa que o Jumpstart pode trazer de diferente aqui nessa coleção são os produtos pra iniciantes, né, que eu também não gostei muito, se vocês quiserem mais detalhes, tem um vídeo aqui sobre isso específico, tá, eu já fiz aqui, que são os meus, os principais erros que eu acho que tem Foundations. A gente vai ter Maestron Pulse, Feitiço que Destrói a Permanente Não Terreno, e todos outros com o mesmo nome, essa daqui é muito boa, tá, essa aqui sempre jogou competitivo, sempre que ela foi lançada, então acredito que vai haver competitivo. Temos a Lyra Downbringer, que na época que ela foi lançada pela primeira vez, se não me engano, em Dominária, ela jogou bastante também, e a gente teve recentemente um deck de anjos, né, jogando muito no Pioneer, recentemente que eu digo assim, há um ano atrás, pelo menos, o deck de anjos era um deck muito forte, tá, não sei se hoje ainda tá um deck top meta, né, mas quem sabe aí pro T2 a gente tenha alguma coisa parecida, alguma coisa legal, né, um deckzinho de anjos legal, pra quem for fã de jogar com decks de tipos de criatura, né. Aí a gente vai ter Bow Lightning, Pyromancer's Goggles, Dark Steel Colossus e Gilded Lotus, todas cartas que, na minha opinião, podem ver jogo, mas também não são cartas assim, pra mim são cartas assim, muito mais de outros formatos do que de standard em si, mas podem ver jogo, né, quem sabe, não acho que são cartas perdidas. E aqui, uma duplinha que também viu o jogo, é, na época de Nistrad, né, há uns 5, 6 anos atrás, talvez, ou mais, é, Demonic Pact e Harmless Offering, né, Demonic Pact, que basicamente é o encantamento que você tem 4 opções, na última você perde o jogo, e você tem o Harmless Offering que você, é, dá permanência e você controla pro oponente, então você basicamente utiliza o Demonic Pact nas 3 primeiras opções, e antes de escolher a última, você dá com o Harmless Offering pro oponente, aí o oponente perde o jogo. É uma, é uma jogada muito criativa, né, que realmente viu o jogo, mas não foi, assim, uma coisa super competitiva na época, tá? Então, isso aqui pra mim, assim, é mais uma coisinha pra, tipo assim, trazer um flavor pra galera que quer competir, mas não é tão competitiva, que gosta mais de flavor, de coisas, de formas alternativas de ganhar jogo, tá? Na minha visão. Aí uma série de cartas, assim, que são padrão, algumas delas já foram até raras, né, a gente tem Desencantar, Durece, Sorcerer's Spyglass, já foi rara, Soul Guide Lantern, Innegate, então cartas básicas aí, isso aqui pra mim são cartas básicas que eu acho que valem a pena a gente ter durante aí 5 anos, né, porque são cartas que elas jogam, vão jogar qualquer tipo de metagame, porque elas são muito boas, né, depois a gente tem Flash Freeze, Deathmark, Mindspeaker, Mode Other também, outras cartinhas incomuns aí que são interessantes também como adição aí pro metagame, e cartas como Cloud Blazer, né, quando entra a gente ganha 2 de vida e compra 2 cartas, eu acho que é uma carta que pode, sim, estar presente em decks mid-range, de decks controles, em decks específicos, né, de blink, né, de você ficar brincando, tirando a criatura e voltando pro campo. Alana e Helena, eu não lembro se essa criatura viu o jogo na época que ela foi lançada, né, custo 4, 2, 3 iniciativa e alcance, no começo do combate do seu turno você coloca X marcadores, mais um, mais um e outra criatura que você controla, onde X é o poder de Alana e Helena, ela ganha até o final do turno. Pode ser que veja jogo sim, tá, não acho que é uma carta difícil de ver jogo não, mas eu não lembro dela ter visto tanto jogo na época que ela foi lançada. E Mystical Teachings, é uma carta que se eu não me engano acho que ela joga Pauper, custo 4, procurando sua, é instantânea, tá, procurando sua Grimora por uma instantânea, ou uma carta com flash, revele e coloca na sua mão, depois embaralhe, e ela tem flashback 6, então pode ser uma carta que de repente joga em alguns decks mais específicos, né, que precisem desse tutor, de fazer alguma mágica específica, acho bastante interessante. A gente teve a revelação de que teremos aí também o ciclo das 10 Skrylands, né, que são os templos lá de Teros, então são todas lendes que entram viradas, adicionam uma mana de uma cor ou outra, e quando entram você dá Vidência 1, cartas muito boas também. E aqui foi revelado uma promo de Gigantossauros, aí veio a minha parte, assim, chata, né, a minha parte cri-cri, gente. Gigantossauros é uma carta que ela não joga absolutamente nada, sabe, não joga acho que nem casual de pessoas que não sabem nem o que é Magic. É uma carta de custo 5 manas verdes, 10 barra 10, essa ilustração tá fantástica, todo o respeito à galera que é fã de Dinossauros, inclusive Firezinho, um dos maiores fãs de Dinossauro que eu conheço. Essa ilustração aqui realmente tá incrível. Mas assim, cara, isso aqui provavelmente vai ser uma promo de alguma participação, de algum evento competitivo que você vai ganhar. Cara, você dar uma promo dessa, eu espero que não seja, tá, gente? Eu espero que isso aqui seja uma promo que você ganhe, sei lá, você vai jogar o pré-release e você ganha essa promo. Eu sei que não é, mas eu esperaria que fosse uma promo meio que corriqueira, porque é uma promo, porque ela é uma promo de beleza, né? Não sei se vocês vão concordar comigo. Não é uma promo de qualidade de carta, que reprinte bom, ou, putz, montei um deck que competiu, fui jogar um campeonato e fui recompensado pela minha dedicação, por ter meu empenho em ter gasto dinheiro, tempo e estudado, treinado pra vir aqui ganhar. De Dinossauros não é isso, cara. E pra mim, assim, novamente, uma carta linda, adoraria ter essa promo como, putz, como coleção, mas eu acho que é só isso, sabe? Só isso. E eles podiam, eles podiam ou não, eles precisam entregar mais. Eles precisam entregar mais, se eles querem que a gente volte a jogar T2, eles precisam entregar mais do que isso, tá? A gente vai ter aí os terrenos básicos da Rebeca Gay. Pô, com todo respeito, são alguns dos terrenos mais lindos que eu conheço, tá? Tem uma galera que fala que é Rebeca Guay, tá? Enfim, a gente brasileiro fala normalmente Rebeca Guay, mas, normalmente, quando eu ouço os gringos falando o nome dela, normalmente os gringos falam Rebeca Gay, né, por causa desse U aí. Enfim, você chama do jeito que você quiser. A gente vai ter aí os terrenos Fuarte também. Eu amo terrenos Fuarte, sou apaixonado. Então, a planície aí, a gente vai ter o Ajanizinho ali, aparentemente, inteiros. E ali o Trem 1011, né, de Nilkapena. A gente vai ter a ilha, né, da Zimone, lá em Strixhaven. E o Kaito tomando banho pelado, Kaito pelado ali em Kamigawa. Aqui a gente vai ter, daqui a pouquinho a gente vai ver a Swamp. Eles fizeram um misterinho, mas um misterinho muito bobo, tá? Não sei porquê. Enfim, Swampzinha com a nossa maravilhosa Liliana. E ela não está em Dominária, ela está em Nistrade, né? Aquela saindo de uma tumba, né, entrando num cemitério pantanoso, com o símbolo ali da igreja de Avacin, lá no fundo, né? A gente vai ter duas montanhas, uma com a Chandra, outra com, aqui muito provavelmente, o Kellan, tá? Me parece o seu... Pode ser o Kellan ou pode ser aquela outra menina de Thunder Junction, que era uma calboia também. Mas, enfim. E a Chandra aqui em Kaladesh. Linda, linda essa montanha de Kaladesh, gente. A gente vai ter a floresta, né, aqui com o filho do Jace e da Vrasca aqui, mano, que, olha, com todo respeito a quem gosta também, mas, assim, isso aqui, essa historinha do Jace com a Vrasca, mano, isso aí não me pegou, velho. Não me pegou, não me pegou com esse filho deles aí. Pô, isso aí não me pegou não, mano. E a gente tem a Vivian aqui lá em Coreia também. E aí, por último, né, eles revelaram a Swamp com o Tiny Bones. Gente, assim, novamente, quem gosta, gosta. Quem não gosta, curte. Tá tudo bem, tá tudo legal. Mas, assim, eu, particularmente, não entendo, assim, o hype que a galera demonstrou quando isso aqui foi revelado. Eu não sei em que momento o Tiny Bones virou um grande personagem, assim, do Magic, sabe? Eu não tô dizendo que eu não quero ver personagens novos. Pelo contrário, eu adoro ver isso aqui. Quero ver mais do Tiny Bones, inclusive. Acho que é uma ótima oportunidade pra conhecer mais e hypar mais e ficar mais fã e ter outros personagens legais novos vindo por aí, né? Acho isso muito bom, muito legal. Só que quando a galera mostrou isso aqui, eles fizeram um mistério pra mostrar isso aqui, eu fiquei meio assim... Gente, em que momento o Tiny Bones virou, tipo, o Fiboltip, tá ligado? Parece que eles tinham revelado o Filipinho lá, o Fiboltip. Enfim, não entendi muito. Mas tá aqui, Tiny Bonesinho. Me parece que ele virou um ladrãozinho, né? De mão cheia. Custo 2, 1, 3. Toda vez que o oponente descarta uma carta, exila ela do cemitério com um marcador de stash. Durante seu turno, você pode jogar cartas que você não possui com marcador de stash do exílio. E pode gastar mana, né? Como se fosse mana de qualquer tipo pra conjurar essas mágicas. Paga 4, vira cada oponente, descarta uma carta, ativa apenas como um feitiço, né? Será que vai ser a carta pra... Pra substituir aí a Terregride, né? Uma carta mais justa? Acho que não, né? Provavelmente não. Aqui, mais uma repetiçãozinha aí. Savana Lion, Serra Angel, Shivan Dragon, Giant Growth e Juggernaut. Faltou a carta preta, né? Em vez de botar essa... Essa carta incolou, mas enfim. Think Twice, né? Compre uma carta, flashback 3. Time Stop, custo 6, termina o turno. E Heroes Down Found. Heroes Down Found foi por muito tempo uma carta rara e uma carta muito forte, né? Destroy Criatura Open as All, que era alvo por custo 3. Hoje em dia, cara, essa carta tá longe de ser uma carta staple do Standard, assim, pra ser muito honesto, tá? Tanto que hoje em dia ela tem uma carta em comum. Aí eu digo, será que nas coleções que vão ser lançadas não terão cartas melhores do que Heroes Down Found? Aí você traz essa carta pro Coisa, com essa desculpa de você ter uma carta que vai durar 5 anos aí e que vai ser a base do Standard, mas cada coleção que vai vir vai trazer cartas melhores do que essa. Enfim, eu ainda... Gente, ainda tô muito descrente desse Foundations, tá? Eu quero e tô esperando... Não é que as minhas expectativas estejam altas. Minhas expectativas estão muito baixas. Mas eu espero muito, espero muito que essa coleção, eu estou esperando muito que essa coleção me convença do contrário, que ela mude minha cabeça, mude minha opinião e depois que todos os previews tiverem saído, eu venho aqui e falei pra vocês, gente, errei, fui jovem, fui garoto, fui moleque, essa coleção realmente trouxe muita coisa pro T2, ela realmente vai ser uma edição maravilhosa, realmente está entregando tudo o que prometeram. Eu quero muito chegar aqui e falar isso, mas eu, hoje, sinto que eu não vou fazer isso, eu sinto que vai sair a coleção, eu vou falar, eles perderam tempo e dinheiro, enfim, pra fazer uma coleção horrível que não vai agregar em nada, vai estar cinco anos esse bando de peso de papel aí no standard sem agregar absolutamente nada. Eu tenho uma sensação de que é isso que vai acontecer, tá? Enfim, temos aí progênitos, né? custo muito, muito barra muito, proteção contra tudo, não sei se você aqui já viu o jogo no standard, não lembro, isso aqui já foi promo de GP, então, né? Mas também as promos da Wizards também não são lá, né? Aquelas coisas. Storm Kirk, Blood Chief, né? No começo do seu endstep, se um opanite perdeu vida, você coloca o marcador no vampiro alvo que você controla, então talvez a gente possa ter aí mais de uma opção, né? De tipo de criatura pra gente talvez criar decks de paz aí no standard, seria legal, na minha opinião. Hidetsugo, Second Right, né? Esse aqui é uma carta que, né? Pô, é bem interessante. O Tio Vini tem uma história muito legal com essa carta, né? Jogando CLM. Se o jogador tem exatamente 10 de vida, esse Hidetsugo causa 10 de dano naquele jogador. Isso aqui é muito legal e assim, eu não duvido que isso aqui vá ver jogo e que muita gente vai tentar montar decks pra ganhar com isso aqui, tá? Não duvido. Twin Flame Tyrant, 3, 5 voar. Se uma fonte que você controla fosse causar dano a uma oponente ou uma permanente causa o dobro do dano ao invés disso, mais uma carta pra ficar bem carinha aí, né? Pra gente também. Custo 5. Isso aqui provavelmente vai ver jogo mais no Commander do que no Standard, provavelmente. Bloody Thirst Conqueror custa o 5, 5, 5 voar e toca o mortífero. Toda vez que o oponente perde vida, você ganha aquela quantidade de vida. Muito boa a carta também. Muito provavelmente também vai jogar bastante Commander também, né? Aí a gente vai ter algumas cartinhas novas, né? É... a 38ª versão de Nivy Mizete. Daqui a pouco o meu amigo Nerd Luiz vai montar um Commander de Nivy Mizete literal, né? Não é só o Nivy Mizete como comandante, mas o Nivy Mizete como comandante e mais, sei lá, 35 Nivy Mizete de criatura no deck e o resto ilha e montanha e pedra de mana. Vai ser isso o deck do 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 Nerd Luiz. Esse aqui custo 6 voais 5-5 você não tem o máximo de mão toda vez que uma fonte que você controla causa dano de não combate ao oponente você compra aquela quantidade de cartas. Muito bom. Custo 3-2-2 temos aí o árabo, né? Que só tinha vindo aí até então como comandante aí dos decks de Commander lá de 2018 se eu não me engano 17, 16 2014 2001 não sei outros gatos que você controla agora mais ou mais um toda vez que ele ou outro não token cat né? Um gato não token entra você cria um gato Cara, custo 3-2-2 pra fazer essa habilidade é uma habilidade bem boa pra um custo bem baixo então assim é bem possível que a gente veja também deck de gatos aí no Standard tá? A gente vai ter o Zul Ashur Lichlord custo 2-2-2 Ward pagador de vida vira você pode conjurar o zumbi do seu cemitério esse turno aí pra decks de zumbis decks de zumbis que a gente teve recentemente também no Standard né? Há poucos anos atrás talvez uns 5 anos atrás mais ou um pouco mais ou um pouco menos mais algumas cartinhas aí Crystal Barricade custo 2-0-4 você tem Hexproof previne todo o dano de não combate que seria causado a outras criaturas que você controla bem legal pra proteger a mesa Archmage of Runes custo 5-3-6 Instantâneas e Feitiços se você conjura custo 1 a menos toda vez que você conjura uma Instantânea ou Feitiço compra uma carta também provavelmente pra jogar nos spellslingers aí da vida nos controles da vida né? Seer Slicer Goblin custo 2-2-1 no começo da sua End Step se você atacou esse turno cria um Goblin barra 1 mais uma possibilidade de decks aí né? tipais esse aqui com os Goblins Mossborne Hydra custo 3-0-0 atropelar ela entra com um marcador nela mais um mais um e Landfall toda vez que um terreno entra você dobra o número de marcadores nela tá forte porém esquisita também né? custo 3 entra com um marcador né? você normalmente vai ter que fazer ela na 4 fazendo um terreno e aí ela já vai pra 2 no Standard a gente não vai ter Fatland né? eu duvido muito que a gente tenha Fatland no Standard mas a gente tem formas de sacrificar terreno no Standard pra buscar né? tem enfim Terra Morphic Expense e outras cartas assim desse tipo que não são cartas muito boas mas que podem jogar o Standard né? quem sabe a gente vê alguma coisa desse tipo e essa Hydra pode até ver jogo a gente vai ter aqui ó Borderless Cards tá galera? então obviamente gente a Wizards ela está cada vez mais apelando para o colecionismo para o colecionismo e o lado Pimp né? dos jogadores de Magic eu não posso reclamar disso porque é algo que eu amo algo que eu sou apaixonado vocês sabem bem quem me conhece sabe bem então assim é a única coisa que eu fico triste é que normalmente esse tipo de carta vem mais aí nos collector boosters que são os boosters mais caros do jogo né? e aí eles trouxeram aqui pra gente Mana Foil Cards isso aqui provavelmente inspirado aí né? lá em Firexia que eles fizeram uma coisa muito parecida olha vou falar pra vocês é eu acho legal tá? eu não acho feio não acho incrível também não acho a coisa mais linda do mundo mas aqui eu acho que a carta ela poderia vir com a Mana só da carta né? aqui a gente vê que ela tem o símbolo todos os símbolos de Mana do Magic e ela poderia ter vindo só por exemplo com a Mana Branca já que ela é uma carta Mono White se fosse por exemplo BW Mana Branca e Preta então eu acho que aqui poderia ter vindo só com os símbolos que a carta tem aqui eu achei muito esquisito ela vem com todos os símbolos pra mim não faz muito sentido tá? enfim aqui pra mim foi falta de conceito mesmo foi só vamos fazer uma carta assim e tá lá tá aí tá ligado? aqui o Firezinho trouxe uma foto em 4K né? pra gente poder ver mas tem os Special Guests vamos continuar tendo os Special Guests tá? lembrando que os Special Guests eles normalmente não são válidos no T2 tá? eles são cartas aí que trazem reprints legais às vezes nem tanto nem tão legais mas enfim coisas especiais e que podem vir nos Playboosters normais não só no nos Collectors e aqui a gente tem dois né? Temporal Manipulation custo 5 joga um turno extra e Ember Cleave custo 6 né? aquela criatura aquela equipamento que tem Flash custo 1 a menos pra cada criatura atacante dá mais um mais um e golpe duplo e atropelar pra criatura muito bom jogou muito Standard isso aqui na sua época né? nós vamos ter a volta aí dos Frames especiais japoneses tá galera? isso aqui é muito legal a gente já tem aqui ó Herald of Eternal Dawn que a gente já viu né? Dia do Julgamento custo 4 e destrói todas as criaturas então a gente vai ter dia do julgamento no Standard uma carta bem forte tá? uma carta bem forte principalmente pra esses decks aí como eu já citei né? o W o Control os decks chatíssimos que querem levar o jogo pro Late Game lá no War Elves que é uma outra carta que também tem tempo que a gente não vê no Standard que é um Mana Dork de custo 1 né? essa criatura que entra já no turno 1 já adicionando mana então acelerando o jogo bastante e aqui nós temos o Kaito Khan Infiltrator custo 3 3 de lealdade toda vez que uma criatura que você controla a causão de combate ao jogador coloca uma criatura de lealdade nele o mais 1 até uma criatura que você controla não pode ser bloqueada esse turno compra uma carta e descarta uma carta menos 2 cria um Ninja 2x1 e o menos 9 você ganha um emblema toda vez que um jogador coge uma mágica você cria um Ninja 2x1 cartinha legal eu acho que não é tão boa quanto o Kaito que saiu agora recentemente em Dusk Morne o Kaito de Dusk Morne é absurdamente forte mas o que eu acho que a gente tem que falar mais aqui não é sobre as cartas mas sobre o frame que vão estar de volta e a gente sabe que isso aqui é para o mercado japonês então se de repente você olhou isso aqui e falou ah Thiago não gostei não achei horroroso tudo bem não é para você isso aqui é para os japoneses eu sei que vai ter muita gente daqui do Brasil obviamente de outras partes do mundo que vai amar essas cartas que vai querer colecionar vai comprar collector booster para tentar abrir essas cartas mas o foco principal disso aqui é o mercado japonês tá galera e aqui a gente tem mais algumas versões das cartas que a gente já viu inclusive sempre com essas ilustrações aí por artistas japoneses então basicamente é isso aí que a gente vai ter aqui algumas promos a gente já viu o Simulacro Solene de Baia Box e a gente vai ter a Arena Frexiana de Bundle isso aqui me deixa feliz tá gente Arena Frexiana ela pode ver jogo no T2 eu acredito que sim tá gente apesar dela já ter sido lançada recentemente no T2 e ela não viu jogo assim nenhum deck top tier do meta que eu me lembro pelo menos então ela está sendo relançada aqui vai ficar 5 anos no T2 acho que nesses 5 anos ela pode ver em algum momento o jogo até porque é um card vantagem você compra uma carta a mais por turno apesar de perder um de vida é um card vantagem só que o bom disso aqui a Arena Frexiana antigamente era uma carta bem carinha para você jogar ela era uma carta muito requisitada para o Commander e ela era bem carinha e hoje em dia ela já saiu como promo de bundle uma vez e agora é a segunda vez que ela está saindo como promo de bundle então é uma carta que provavelmente vai bater seus 15 reais muito em breve então é uma carta muito legal para o Commander que está barateando bastante e é óbvio eles não iam deixar de fazer coisa para o Commander mesmo sendo uma coleção focada em standard e por último temos aqui o Firezinho The Show assista o vídeo olha eu vou contrariar o Firezinho eu vou contrariar o Firezinho vou falar para vocês não assista o vídeo gente se vocês não tiverem nada para fazer nada para fazer assista os outros vídeos do canal se vocês já assistiram todos os outros vídeos do canal e continuam sem nada para fazer aí assistam o vídeo do painel do Wizards porque assim de verdade gente para fazer esse vídeo eu resolvi assistir o painel primeiro para pegar todas as informações e cara eu basicamente perdi ali eu só não perdi uma hora da minha vida que eu botei no 1.5 graças a Deus então eu perdi menos de uma hora da minha vida mas eu acho que é só uma perda de tempo tá galera vocês podem assistir o outro painel sobre o ano que vem que é muito bom assista os outros vídeos do canal os outros vídeos dos outros produtores de conteúdo tem muita gente trazendo as informações e os pontos de vista deles talvez outras pessoas aí tenham um ponto de vista diferente do meu talvez tenha muita gente que esteja hypado pelo Foundations eu não sou esse tipo de pessoa por enquanto mas eu só queria lembrar de vocês que hypado ou não meu trabalho aqui é trazer todas as informações para vocês então sigam o canal aí se inscrevam se não são inscritos ou inscritas ative o sininho tá porque essa semana vai ter muita informação conforme eles forem lançando cartas novas conforme for saindo coisas boas ou ruins estou trazendo aqui todas as informações para vocês beleza? então muito obrigado a você que assistiu até aqui deixa o likezão que é muito importante para o meu trabalho acho que eu nem pedi isso no começo do vídeo estou deixando para pedir agora no final e o comentário são duas coisas muito importantes para quem produz conteúdo aqui no YouTube porque o YouTube pega esse engajamento e joga esse vídeo aqui para outras pessoas então quanto maior o engajamento maior o alcance do vídeo e se você quiser ajudar puder ajudar faça essa boa ação aí pela comunidade de produtores de conteúdo de médio aqui no Brasil que já não recebe apoio basicamente nenhum então é isso muito obrigado um beijo no seu coração uma ótima semana e nós vemos em breve em mais um conteúdo de foundations ou de outras coisas do Magic the Gathering beleza? valeu falou é nóis fui é nóis